O que aconteceu com o teu cabelo, menina? O teu cabelo tá um bagaço quando foi a última vez que você passou um hidratante? Tá curta a grana, né? Não, eu entendo. Galera, tá vendo muito filme de terror. Não, mas não precisa ficar triste não, cara. Tenho o que fazer. Sério. Eu vou te ajudar. Oi, cara de boi. Se você pensa que o único jeito de cuidar de um cabelo danificado é comprando produtos muito caros ou lavando o cabelo no salão toda semana, calma, que existem sim soluções baratas feitas em casa, truques que vão salvar o seu cabelo naquele momento que parece que nada mais tá dando certo. E eu vou contar tudo isso pra você nesse vídeo aqui. Então, antes que você se esqueça, já dá o seu joinha aqui embaixo pra ele e pra mais pessoas. Se você acabou de chegar por aqui, muito prazer, muito prazer. Já se inscreve aí, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Então, vamos lá. Essa sequência de cuidados vai começar à noite antes de dormir. Eu tenho o hábito de sempre passar um olhinho nos fios pra mantê-los nutridos enquanto eu durmo, mas dessa vez só algumas gotinhas não são o suficiente, porque é dia de omectação. E como esse olhinho é olho da cara demais pra ser usado em tanta quantidade, eu vou usar o azeite de oliva. Coisa linda! Ai, é tão caro, eu não quero despertar. Eu aplico uma quantidade boa na mão e esfrego, e aí eu vou passando os dedos no cabelo. Depois que eu senti que ele tá todo azeitado, eu escovo pra espalhar melhor ainda. E aí eu coloco a minha toquinha de cetim, porque ela protege minha cobra da fricção, diminui o frizz e não deixa que eles desidratem tanto enquanto eu durmo. Sério, gente, eu sou tão acostumada com essa toca que se eu fico sem, me dá agonia e eu acordo de madrugada pra colocar. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi colher a minha folha de babosa mais gordinha. Eu só vou usar ela na finalização. Mas antes eu preciso tirar a toxina dela, o que leva um tempinho. Pra isso, eu vou cortar ela em pedaços e já vou tirar a lateral espinha. Vou colocar ela em um potinho com água e gelo, e vou deixar ela na geladeira enquanto eu tomo banho. Olha que doida, tão acostumada em gravar vídeo na vertical que a gente bugou nessa hora. Cara, depois que eu descolori o meu cabelo pro rosa, a saúde dele ficou muito delicada. É por isso que eu resolvi vir pro vermelho, pras químicas não serem tão agressivas. Mas ainda assim tá sendo um desafio bem grande da praia e tudo que ele precisa pra voltar à vida. Parece que ele não pega hidratação e nada funciona. Mas calma, não desiste, guerreira. Quando teu cabelo não pega hidratação, geralmente é porque ele tá muito poroso. E quando ele tá muito poroso, geralmente é porque o pH tá desequilibrado. Calma, eu vou explicar. A escala do pH, ela vai de 0 a 14. 7, então, é o neutro. Quando falam um shampoo é neutro, é isso que ele tá dizendo. Do 8 ao 14 é base. Descolorante, tintura, relaxamento, eles tão desse lado. Base. E um cabelo equilibrado, ele tá entre 4,5 e 5,5. Por isso que os cabelos descoloridos precisam ser acidificados com o ingrediente entre 2 e 4 pra voltar ao equilíbrio. Entendeu? Ah, sim, sim. É, o pH da água faz pilha alcalina. Ai, vamos ao que importa. Pra fazer uma acidificação simples, você vai precisar de 3 colheres de creme hidratante, e mais uma colher de chá de vinagre de maçã, que tem um cheirinho tão bom, dá vontade até de chorar. Tudo pronto, então bora pro banho enxaguar o azeite da noite anterior. Na água gelada, hein? A primeira é mais difícil, mas depois eu costumo. Ela é ótima pra melhorar a saúde do couro cabeludo, que leva a crescimento mais forte e resistente. Também ajuda a reter os óleos naturais e a umidade dos fios. É melhor coisa pro banho da manhã, porque já dá aquela acordada também e ajuda a economizar água, hein? O planeta agradece, simplesmente tudo de bom. Depois de lavar bem o cabelo com shampoo duas vezes, sem esfregar muito as pontas, eu vou passar uma solução acidificante. Se o cabelo estiver realmente precisando, você vai sentir, porque a reação é imediata, o cabelo desmaia real. Eu aplico em tudo e depois eu vou enluvando. Eu não preciso deixar muito tempo, 3 minutos e já enxago. E eu gosto de fazer esse procedimento a cada 15 dias, porque ele realmente, se você não estiver precisando, ele vai endurecer, vai deixar teu cabelo rígido, não é legal. Aí eu passo uma máscara que eu gosto muito pra pós-química. Eu uso essa da Eudora de pós-química, muito boa. Normalmente você usa o que você tem em casa. Enluvo, desembaraço, depois eu passo o condicionador pra selar as cutículas e... Prontinho! Há um tempo atrás, eu fui num show que começou às 11 da manhã. E eu subestimei o poder do sol no meu couro cabeludo naquele dia. E no meu corpo também. É porque eu não tô acostumada a sair de casa nesse horário, sabe? Queimar o couro cabeludo é algo que nunca tinha acontecido antes. Tanto que, quando começou a coçar e descascar, eu logo pensei... Oh meu Deus, o que é isso? Eu estou com caspa? Estou com dermatite? Como saber se estou com câncer no couro cabeludo? Ou pior, estou com piolhos? Mas aí eu acordei no dia seguinte e vi o meu ombro descascando e lembrei... Agora tudo faz sentido! E é por isso, crianças, que vocês nunca devem sair no sol pleno sem uma proteção. Agora que eu lembrei da causa, cuidar da coceira e a escamação é muito mais fácil. Primeiro, eu passo um soro fisiológico bem geladinho em todo o couro cabeludo e nas pontas também. O soro é ótimo pra hidratação, ele também remove os resíduos d'água do chuveiro, fecha as cutículas capilares, diminui o frizz e pode ser aplicado todos os dias sem problema. Agora eu vou bater a poupa da babosa e aplicar também da raiz as pontas. Comprei esse mini liquidificador corde rosa na Shein e eu nunca tinha testado. Falei, essa é a minha oportunidade, que emoção! Olha, muito bom, odiei! Eu demorei mais pra bater a babosa do que tudo, mas no fim eu consegui. Perseverança! Esse gel de babosa foi a melhor descoberta que eu fiz no ano. Top 1 finalizadores do meu cabelo. Inclusive, no último vídeo que eu postei no Instagram sobre ele, me perguntaram muito sobre o cheiro. E eu não sei se é a raça da babosa, mas essa minha não deixa cheiro nenhum, tá? Mas eu vi pessoas relatando que se deixa, depois de uma hora ele costuma sair. E o melhor é que esse gel pode ficar na geladeira por 5 dias. E você pode aplicar a babosa no cabelo uma ou duas vezes na semana. E aí, gente, olha isso! Depois que secou naturalmente, foi assim que o meu cabelo ficou muito mais aliviado e com o movimento lindo. Sério, não tem nenhum finalizador que deixe o meu cabelo desse jeito. Valeu ou não valeu a pena? E sobre a escamação, vale lembrar que é importante sempre procurar um médico. Principalmente se o incômodo estiver forte ou se o couro cabeludo estiver com bolhas ou ardendo muito. Queimaduras do couro cabeludo são muito sérias e ela aumenta a queda no fio e pode prejudicar até a sua saúde mental. Certo? E essas foram as dicas pra cuidar do seu cabelo princeso. Um beijo pra vocês e até semana que vem!